Oi gente, tudo bem? Começando mais um Santo Inácio Responde, esse quadro em que a gente tira as dúvidas de vocês de maneira prática e objetiva. E vamos logo para a primeira pergunta que é a seguinte, como otimizar o espaço da cozinha do motorhome compacto? Bom, os nossos motorhomes compactos, eles têm diversas características que podem ajudar você a aumentar o tamanho da cozinha. Uma delas é você montar a mesa que você vai utilizar para o jantar, por exemplo. Você pode usar ela como uma mesa de apoio, já que ela vai ficar próxima ali da área de cozinha, do fogão e da pia. E também você pode utilizar a tábua de corte, que fica logo acima das louças, dentro do compartimento de louças, e você vai conseguir com o extensor de pia, colocar essa tábua de corte ali para utilizar, tanto para cortar os legumes ou a carne, aquilo que você estiver preparando, como também para você poder utilizar como um espaço de apoio na hora de cozinhar. Então vai ficar super prático e você vai conseguir um ótimo resultado na cozinha. A segunda pergunta é a seguinte, como utilizar o ar-condicionado somente no dormitório? Bom, o ar-condicionado nos modelos Santo Inácio, indiferente de ser compacto ou ser um modelo chassi cabine, vai ser sempre o ar-condicionado central. Com isso, você vai poder operar o ar-condicionado diretamente ali naquela área do box de banho e do lavabo, e para você poder utilizar somente no dormitório, você vai fechar as aletas da parte que vai jogar o ar-condicionado para a cozinha. Então você fechando essas saídas do ar-condicionado, você vai mandar o ar-condicionado somente para dentro do dormitório. E você pode fazer o contrário também. Se você quiser utilizar só na cozinha, você pode fechar a parte do quarto e ele vai jogar somente para a parte da cozinha. E a terceira e última pergunta de hoje é a seguinte, Quantos metros tem o cabo de energia dos motorhome Santo Inácio? Bom, como um item essencial da sua montagem de motorhome, tanto para os modelos compactos quanto para o chassi cabine, você vai receber 25 metros de cabo de energia para você poder conectar no camping, no posto de gasolina, onde quer que você esteja. É uma metragem super interessante e super prática para você usar no dia a dia, porque tem um tamanho ideal nem para ocupar muito espaço no seu bagageiro e também tendo a possibilidade de ser mais longo para você alcançar tomadas mais distantes. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que nas próximas edições a gente responde mais para vocês em mais edições do Santo Inácio Responde. Se você quiser fazer parte da família Santo Inácio, não se esquece de acessar o nosso site www.si.com.br ou então entrar em contato com a nossa equipe pelo 54-3286-8443 ou então no contato arroba si.com.br A gente volta nas próximas semanas. Até lá!